Fala meus amigos, tudo bem? Um vídeo de oportunidade, desta vez aqui um vídeo de análise técnica de VIIA3 via SA, MGLO3 Magazine Luiza e AMER3 Americanas SA. Tá bom o que é mais, hein? Vamos falar das ações que mais valorizaram no dia de hoje na tentativa de ajudá-los com estratégias para investimentos de curto e médio prazo. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. A toda hora tem vídeos novos por aqui compartilhando estratégias para investimentos em Bolsa de Valores. E se você quer aprender mais sobre estratégias para investimentos na Bolsa, dia 7 de abril tem curso de análise técnica Bolsa de Valores do zero ao avançado. Vou colocar aqui embaixo o WhatsApp do canal Milhão pra você entrar em contato conosco, estar ao vivo conosco nesse dia 7, quinta-feira imperdível, hein galera? E mais um detalhe, se você é novo na Bolsa e está procurando uma corretora, então encontrou, tá? O canal Milhão é patrocinado pela corretora Nova Futura, uma tremenda de uma corretora pra swing trade. Vamos deixar no primeiro comentário desse vídeo o link da Nova Futura pra você abrir conta lá, ok? Agora sim vamos falar de IBOV e das ações que mais valorizaram dentro do índice Bovespa de hoje. IBOV valorizando 1,1%, acabou fechando o pregão a 120 mil e 14 pontos. Galera, primeira vez em muito tempo acima de 120 mil pontos, hein? E aí falando de VI e A3, hein? A ação fechou a R$4,28, uma valorização de 8,6%, foi a ação que mais valorizou dentro do índice BOV, hein? A segunda ação que mais valorizou no dia de hoje foi MGL3, que acabou fechando o pregão a R$7,01, valorização de 7,3% no dia de hoje. E depois, AMER3 valorizou 7,6%, AMER3 não está listada no índice BOV, mas voou também no dia de hoje. Eu quero saber de você se você está faturando nas ações de varejo ou se você pensa em entrar, hein? Se você pensa em entrar, fica até o final desse vídeo e escolha qual das ações você vai entrar, hein? Vamos compartilhar aqui possíveis estratégias, então, pra swing trade curto ou mesmo médio. Bora pro vídeo? Fica até o fim, hein? Vamos que vamos, galera. Dia 29 de março de 2022, terça-feira. Vídeo diferente esse aqui, hein? Vamos compartilhar análise técnica de Magazine Luiza, MGL3, via SAVI e A3, via 3, como queiram, e americanas AMER3, o trio de ferro do varejo brasileiro, e voando hoje as três ações, hein? E aí, seguramente, muitos amigos inscritos já faturando com essas ações, com uma delas, ou talvez todas elas, né? E outros ficam com aquele sentimento de que passou o bonde e a pessoa não pegou, hein? Será que vale a pena entradas ainda nessas três ações? É esse o objetivo desse vídeo, então, tentar ajudar os amigos a tomarem as suas decisões frente ao futuro que vem pela frente, hein? Qual o futuro? A partir de amanhã, não é? Amanhã é quarta-feira, dia 30 de março. Antes de irmos para as análises técnicas, nós vamos compartilhar um trecho de uma notícia que acabou de sair na Suno, falando de Magazine Luiza e falando das empresas de varejo no geral, que hoje foram muito bem na Bolsa, né? E aí, tem aqueles amigos que perguntam os motivos, né? E aqui tem um possível motivo explicado nessa notícia. A disparada nas ações de Magazine Luiza e outras empresas do segmento varejista acompanha as taxas de juros negociadas no mercado futuro. Você sabia desse fato? Elas operam em queda firme. A expectativa inicial do mercado era de um dia de oscilações mais contidas após a sequência de recuos dos últimos dias. Mas a forte virada do petróleo, agora contabilizando perdas de mais de 6%, acabou por favorecer um movimento mais firme de baixa nas taxas de juros, o que favorece as ações das varejistas. O dólar também recua, em linha com a tendência internacional de maior apetite por risco, no dia de hoje, terça-feira, que leva as bolsas a subirem na Europa e nos Estados Unidos. A queda nas taxas reflete a sinalização do Banco Central de que a Selic não deve passar de 12,7% no fim do ano. A baixa dos juros estimula ainda a retomada do consumo, o que beneficia também as ações das varejistas. O mercado repercute ainda positivamente a entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores brasileira. Isso é um ponto importante, hein? Chegando muito capital estrangeiro aqui no Brasil, e a nossa Bolsa tende a valorizar bastante, porque é uma porta de entrada do investimento do capital estrangeiro aqui no Brasil. E aí você fica se perguntando, né? O dinheiro esperto circula na Bolsa de Valores, não é? Dessa vez aqui está chegando nas ações das varejistas. Por isso que a gente vai falar sobre a maior alta no mercado hoje, via SA, dentre as ações listadas no índice IBOV, depois Magazine Luiza, a segunda maior alta, MGLU3, e depois Amer3, que não está listada no IBOV, mas também valorizou bem no dia de hoje 7,6%, como falamos, né? Então, primeiramente, fazendo uma rápida análise para comparar as três, e aí vocês vão postar nos comentários qual é a preferida de vocês, ok? Será que tem mais de uma preferida entre Via SA, Magazine Luiza e Americanas SA? Essa aqui é VI e A3, Via 3, lembrando que o canal 1 milhão é um canal de swing trade, e aqui a gente monta estratégias para curto e médio prazo, tá? O que a gente percebe aqui em VI e A3 no curto prazo? Rompimento de duas LTBs importantes, né? A LTB de curto prazo, que é essa aqui, ó, menor, e a LTB de médio prazo também foi rompida. Então, dois rompimentos importantes de duas linhas de tendência de baixa, vigentes já há um tempo, né? E o que a gente percebe aqui após o rompimento? Percebemos alguns fatos importantes aqui, que são sinalizadores de entrada na escola gráfica e técnica, não é? Quando houve o rompimento da LTB no canal terciário, a LTB de curto prazo, houve um pivô de rompimento, né? Depois ele foi confirmado dois dias depois, e na sequência houve o rompimento da LTB mais vigente, né? Aquela LTB de médio prazo, que nós chamamos, né? Também foi rompida por pivô de rompimento confirmado já no dia seguinte, né? Então, amigos, o IFR, o Índice de Força Relativa, ele mandou o seu sinal de entrada no dia 16 de março, tá? Então, muita gente já havia pego esse bonde aqui muito antes do rompimento das duas LTBs. Então, nós podemos dividir os investidores de VI e A3, de VASA, em três categorias, não é? Aqueles que obedeceram o sinal técnico do IFR, por exemplo, ou mesmo do estocástico, que não vamos colocar nesse estudo aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, mas tem aquele investidor que entrou pelo sinal técnico do IFR, o Índice de Força Relativa de 14 dias, ele entrou, então, na confirmação desse padrão gráfico aqui, bem conhecido, que chama linha penetrante, né? E aí ele entrou no dia 16 de março. Um segundo grupo, mais conservador, preferiu entrar no rompimento da LTB de curto prazo. Um terceiro grupo, muito mais conservador ainda, resolveu entrar na semana passada no rompimento da LTB de médio prazo, tá? E tem os amigos que ainda não entraram, hein? O que a gente tem vivenciado aqui em via VI e A3 no curto prazo agora? Bom, o OBV, que é o saldo de volume, ele tá fazendo escadinha de alta, isso é ótimo, tá? Papel tem subido, bem, não é? Respeitando aqui uma LTA, que nós não desenhamos, mas é uma LTA terciária, não é? E aí, na nossa opinião, ok? Baseado nas premissas da análise técnica, uma nova entrada poderia ser bem-vinda, sim, e poderá ser bem-vinda, aliás, né? A partir de 4,36, tá? 4,36 diz respeito a rompimento de aberturas e fechamentos recentes, tanto aqui no finalzinho do mês de janeiro, quanto aqui no começo do mês de fevereiro, tá? Então a gente entende que passada essa barreira de 4,36, o próximo alvo técnico, na nossa opinião, é 5,03, tá? E aqui tem 15,6% de lucro potencial, é claro, não é? Nas ações de via SA, via varejo VI e A3, tá? Outro detalhe importante, amigos, que investem no curto prazo, tá? E podem ter certeza, amigos, que tem muito investidor que comprou aqui embaixo, ó, mas que quando perceberem que o IFR alcançará aqui a região branca superior do indicador, vão surfar no movimento, tal qual quem vai entrar, não é? Com o próximo sinal de rompimento aí que a gente tá esperando no nível que a gente acabou de falar, mas aí quando o IFR descer e romper de cima pra baixo o limite de 70 aqui, muitos amigos que investem em swing trade curto vão sair da operação, tá? Tem que ficar esperto com relação a esse fato importante. Afinal de contas, usamos os indicadores IFR estocásticos pelas regiões de sobrecompra e sobrevenda como drive de entrada e também drive de saída, não é? Lembrem-se, aliás, nunca se esqueçam da máxima da escola técnica, né? Não existe ação que só sobe e sempre sobe, tá? Vai chegar um momento que vai estabilizar ou mesmo que vai inverter o movimento pra baixo aqui e aí vai ser a hora de dizer tchau no swing trade nessas ações de varejo, tá? Prestem atenção nesse fato. Mais um fato, antes de irmos pra próxima ação, ainda continuando em VIA3, em VI e A3, é a chegada de volume no papel. E isso é joia, tá? Percebam que a média tem aumentado, aqui a média móvel aritmética de 20 períodos, cada vez chegando mais investidores. E isso impulsiona o preço de VI e A3 para os próximos dias, tendendo aí a chegar no curto prazo ao nosso nível de 503, que é o nosso primeiro alvo técnico, tá? Tudo bem que tem mais outros alvos técnicos lá pra cima, mas como eu comentei com vocês, o canal 1 milhão é canal de swing trade. Aqui as estratégias são pra curto prazo, tá? Entre 2 dias e 30 dias, ok? Vamos passar pra próxima agora? Agora a gente vai passar pra MGLO3, tá? Magazine Luiza. Aqui também nós temos percebido uma chegada muito forte de volume, aliás, entre as três, é a que mais recebeu volume nos últimos meses, eu diria pra vocês, tá? Desde janeiro. E essa ação aqui vivencia um outro momento. Nós temos acompanhado essa ação toda semana, já há anos, não é? E aí, na nossa opinião, tendo rompido a LTB secundária, que é uma das partes aqui, um dos lados do triângulo de baixa que nós havíamos desenhado, que, aliás, está sendo usado como drive de entrada em MGLO3 no curto prazo por nós, não é? Tanto naquela venda a descoberto que nós propusemos aqui num passado recente, alcançou o nosso nível aqui embaixo, que era 4,97, não é? Até o rompimento que ocorreu a quatro pregões atrás, né? Agora é ponta comprada, galera. Então, muita gente entrou aqui nesse pivô de rompimento, não é? E fez um movimento muito legal o Magazine Luiza, porque rompeu a LTB secundária, descansou em cima da LTB, e aí confirmou subindo e abrindo as bandas de Boilingue pra cima. Então, o MGLO3 está num momento que eu diria pra vocês ótimo, tá? Ah, legal, Roberto, mas está ótimo pra quem entrou aqui atrás, né? E quem não entrou ainda, hein? Bom, aí, na minha opinião, meus amigos, tem duas oportunidades de uma forma mais conservadora entrarmos a partir de 7,22 ou a partir de 7,41, que diz respeito a aberturas e fechamentos recentes e máximas recentes, tá? E aí, se você contar que você vai entrar a partir de 7,41, nós temos alvo técnico em 7,73 e 9,02, tá? Na hipótese de entrada em 7,41 com alvo técnico em 9,02, o ganho potencial aqui pode representar quase 22%, tá? 21,9%. É claro que você é um inscrito no canal Milhão, você sabe muito bem que isso aqui é renda variável, e que você vai ter que pôr stop loss em todas as estratégias que você for montar na Bolsa de Valores. Afinal de contas, nós somos investidores conscientes e precisamos ser porque nós somos swing traders, não é? Nós não temos objetivo nas nossas estratégias de buscar proventos, dividendos, nada disso. Nosso ganho aqui é no diferencial entre preço de compra e preço de venda, não é? Bom, galera, e aí falando um pouco de indicadores técnicos, vejam que legal, nós temos aqui uma divergência de alta recente, né? Marcada aqui por essa linha laranja entre o OBV, fundos do OBV e fundos de preço, né? Decrescentes fundos de preços e crescentes fundos de OBV, isso é legal, tá? E muita gente que vai entrar aí a partir de 7,22 ou 7,41 em MGLO3 também pode usar aqui o drive de rompimento dessas máximas do OBV aqui, não é? Então é importante esse fato a vocês. O IFR mandou seu sinal de entrada também no dia 16 de março, tá? Muita gente entrou por aqui então, vale as mesmas observações da análise anterior de via SA, das ações de via SA e da estratégia que a gente compartilhou com vocês há pouco, tá? Então a gente percebe que comparando a ação VI e A3 com MGLO3, vocês percebem que ambas vivenciam momentos gráficos diferentes, não é? Mas ambas em ascensão em canal terciário de alta de valorização, tá? Isso é importante eu deixar bem claro para vocês. Vamos para a próxima então, vamos para a terceira ação do trio de ferro, depois de via SA, via 3, VI e A3, Magazine Luiza, MGLO3, agora a gente vai, é para Amer3 Americanas SA, hein? Percebam que é um outro momento gráfico, não é? Amer3 está vivenciando um canal ainda de queda, demarcado por topos descendentes e fundos descendentes ainda. Eu coloquei esse canal secundário demarcado de cor amarela para você entender a situação de Amer3 frente a MGLO3 e frente também a via 3, tá? Essa ação aqui, ela está batendo a LTB que manda no canal secundário, tá? Então pode muito bem ter uma correção aqui, a gente não sabe, tá? Mas aí, perspectivas. Bom, perspectivas é o seguinte, tem chegado também volume distoante no papel, tá? Isso é legal porque é esse volume que vai sustentar a valorização de Amer3 no curto e no médio prazo, tá? Aqui nós também percebemos divergência de alta, isso é legal, né? Fundos ascendentes do ABV enquanto fundos de preço descendentes, não é? Isso se chama divergência de alta na escola técnica, tá? E aí, no dia posterior ao sinal do IFR, em ambas as ações anteriores, no dia 17 de março, houve o sinal do IFR, o sinal de entrada, tá? E é legal dizer o seguinte, o IFR não manda sinal de venda para ninguém em nenhuma ação no curto e no médio prazo, tá? Isso é fato importante, em nenhum momento o IFR tocou o limite de 70 e desceu, tá? Ele está indo rumo à região de sobrecompra. A gente tem que torcer bastante, no bom sentido, é claro, né? Que, para as três ações que nós mencionamos aqui, Via3, MGLO3 e Amer3, o IFR alcance a região de sobrecompra, que é a região branca superior, e fique o máximo de tempo possível lá em cima. Aí vai ser garantia de fortes ganhos nessas três ações do varejo, tá? Mas voltando aqui, amigos, quem não entrou aqui atrás, então, nos sinais do IFR que eu mostrei para vocês, qual a possibilidade? Bom, tem algumas possibilidades, tá? Por exemplo, você entrar no rompimento dessa LTB aqui, tá? Amanhã, de repente, aparece um pivô de rompimento aqui, você entra comprado. Ah, mas eu tenho um perfil mais conservador. Será que tem outras possibilidades? Vejam só essa aqui. Entrada a partir de R$ 36,36, ou seja, com o preço já fora e bem fora do canal secundário de baixa, e aí rumo aos alvos técnicos R$ 38,49, R$ 39,38, R$ 41,64 e R$ 42,87. São alvos técnicos que nós demarcamos aqui, tudo com base em ciência de nome, psicologia de mercado e psicologia das massas, tá? Bom, galera, é o seguinte, se a gente colocar por hipótese uma entrada em R$ 36,36 e uma venda lá em cima em R$ 42,87, tem na mesa por volta de 17,9% de lucro, tá? Vai chegar? Eu não sei. A minha obrigação aqui é montar estratégias robustas com base numa escola, num entendimento científico e empírico de nome escola técnica, tá? Lembro vocês que é renda variável, espero que vocês saibam o que vocês estejam fazendo, e coloca stop loss, tá? Coloca stop loss porque ninguém sabe do dia de amanhã. A gente tá com conflito na Europa, nós estamos com final de pandemia, né, entre aspas, nós não sabemos se é o final de pandemia, porque na China tem muita gente em lockdown, não é? E temos a questão da eleição no final do ano, no mês de outubro, então a gente tem que ficar muito esperto, galera. Confie sempre com um pé atrás, não confie com dois pés atrás, monta a sua estratégia, põe stop loss, e aí a gente vai medindo dia após dia, tá? Bateu o seu sininho? Não hesite. Vende a sua ação e põe o lucro no melhor lugar que ele pode estar. Sabe qual é? O teu bolso. Abraço, amigos. Se ficaram até agora e curtiram o conteúdo do canal, saiba que no dia 7 de abril, temos a nossa turma do mês de abril do curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, ao vivasso pelo Google Meet. Quero saber como que eu posso te ajudar a você faturar na Bolsa de Valores, ok? Vamos falar de um montão de informações, vamos falar de indicadores técnicos, de análise gráfica, de padrões, de stop loss, de stop gain, psicologia de mercado, psicologia das massas. Você tem que estar comigo no dia 7 de abril, ok? Recado dado, em 321 vai estar aqui o nosso WhatsApp do canal Milhão. Vem conversar comigo. Abraço. Tchau.